Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o Eu, o Seu, o nosso canal! E o vídeo de hoje é o que vocês amam, competição de comida. Eita! O vídeo de hoje é quem come mais comidas quentes versus frias. E eu tô aqui com esse povo lindo. Eeeeeee! E aí, Gagã versus Jean e Carol. Os bravos, né? Vamos ver quem vai ficar com as comidas quentes e quem vai ficar com as comidas frias. Antes da gente ver, tirar a parouímpa pra ver quem vai ficar com o quê, se inscreve no canal! E pra você continuar assistindo esse e outros vídeos do canal, você tem que se inscrever. Então, por favor, se inscreve, vai! A gente já tá vendo você se inscrevendo aí. Parou o vídeo, parou, parou! Você só vai continuar assistindo esse vídeo se você estiver inscrito aqui no canal. Então vai, se inscreve aí, ó. Já tô vendo você se inscrevendo, hein? Um, dois, três, três! E aí? E daí, ó. Sem saber o que vem, vocês querem comida fria ou comida quente? Você quer, meu amigo? Deixa você escolher. Você prefere gelado? Frio, hein? Então, eles ficaram com as comidas frias, vocês ficaram com as frias. Vamos começar essa competição. Produção pode trazer a primeira rodada. Suquinho pra galera do gelado e um cafezinho pra galera do gelado. O mineiro gosta, é um brindinho. E aí, tá meus amores? Eu não sendo mineira. Tá quente aí, meus amores? Ah, dei. Vou acabar de sempre rápido. Um suquinho de mucurujá. Olha, vai ter uma alinha, um chazinho, ó. Que delícia, ó. Você não vai querer nem açúcar e adoçante? Caramba! Aqui, cara, é o que delício, suquinho de mucurujá. É de goiaba, já. É de goiaba. Aqui, o que delício é o meu cafezinho. Já acabou o cafezinho? Caramba, já acabou. Ah, então tá. O cafe é quente. Como é que não queimou sua boca? Ah, não deu tempo de nada. Chocada estou. Aqui, você pode achar que é magro. Não come muito. Não come muito. É magro de ruim. Ele come muito. Isso, come muito. E o Dayana também come muito. Hoje eu tô com dois competidores. É, hoje. Faça as torcidas aí, ó. Se vocês estão torcendo pra eles ou pra eles. Vamos ao bolão. Isaac, pra quem você acha que vai ganhar? Eu. Hoje me pegou muito. O Dayana é que deu horrores. Mas eu sempre torcei pra caramba. Cuidado que rainhas sempre chegam depois, meu amigo. Eu sempre tenho a vossa frase de efeito. Aqui. Ô, pra que essa torcida? A torcida vai pro Jean. Se você não botasse mim, você ia ver. Deixa eu fazer uma pergunta. Se o Dayana desistir, ele sai e continua. Ele sai e continua. Não perdi, não, menino. Sai, pode. Acabaram? Acabaram? Foi. Então, vem aí segunda rodada. Picolezinha pra galera do gelado. Vamos ver uma empatia. Olha, a galera do gelado. Amo, empatia. Amo. Empada com café, né? Empada com café e depois o cacete de leite. Ai, obrigaçura. O que pirei? Ai, eu não consigo ver alguém mordendo picolé. Ah, acaba que deu sem fidelidade. Deu mesmo. Carol, já acabou? Acabou aí também. Acabou não. Não tem nenhum problema. Eu converso. Essa empada tá tão boa. Eita. Vai brincando com o empada. Empada, meu amigo. Uma vez, ela entrou. Porque, assim, ó. Sem garrafo. Gente, sim. Acabou? Finalmente? 30 minutos depois? Essa garota quase dormi. Sensível. Sensível. Rato. Então, terceira rodada. Vem aí. Sanduíche. Sanduíche natural e um bichinho. Muito bom. Nossa, é bom de rato. Tá quente aí, meus amores. Hum, geladeira. Delícia. Delícia, viu? Ih, rato. É, que amor. Como que usa o rato? Qualquer coisa. É, tipo assim. Ai, nossa, tá muito ruim hoje. Rá. Hoje tá muito calor. Rá. E os festinha da uva? Porque, assim, na mansão dos solteiros, era festinha da uva há tanto tempo. Então, era coisa boa. Coisa boa. Coisa boa é festa da uva. Isso aqui é o quê? O puro. Então, o puro suco da uva é aquele tipo integral. Integral. Que é aquele forte. E aí é bom. Ah, então isso aqui é o puro suco da uva. É o puro, amiga. É o puro suco. Você tá com o puro suco da uva e eles estão com rá. Ah, mas tem que ter esse legal da mão aqui, ó. Ah, não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, não. Adorei. Ó, já acabou. O poder tá falando. Nossa, que bocal. E aí também. O Tainazinho tá quietinho. O Tainazinho vai ser aqui, ó. E ele tá fazendo muito, viu? Que isso, amiga. A gente vê seu tamanho e a gente acha que você come muito, pois tu entregue, viu? Tu entregue. Né, a gente tá acreditando? Não, mas eu como muito. Ah, não é, amiga? Não, é ramo. Ah, entendi. Tem um ratão. Eu vou te contar uma coisa. Se você não aguentar, eu aguento. Pode ficar tranquilo. Amigo, eu tô comendo na minha velocidade, não. Vamos lá. Ela tá acabando muito rápido. Acabou. A merda é suja. Próxima rodada. Quarta. Vem aí. Pro frio. Um cutizinho. Isso é loucura. E pro tente. A gente tomou um cutizinho. Não, essa produção tá de sacanagem. Vamos lá. Momento denúncia. Denúncia, denúncia. A Catero briga. O que que foi? Injunto. Exato, porque vocês não vão querer comer, breve? Que a justiça dá pra Marvel, meu amor. A Marvel é esse meu amor. Então, você comece lá. Eu sempre falo em mim que quem fala demais é quem faz o mesmo. Mostra seu sacanagem. A gente toma também, não tem problema. Então, pra todos se aconselham. Mostra, gente, se essa pessoa derrubida. Esse frio é o meu amor. O nosso é gelado. Aqui é quente, tá? Eu vou te explicar. É frio versus quente. Aqui é quente. Aqui é frio. Não é... O vídeo é o meu amor. É bebida e o nosso é comigo. Ah, é porque pra adultos trazem coisa de verdade. Pra crianças trazem só um, entendeu? Vou comer o dois, tá, gente? Não, 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 não. Não é do jeito. Não, eu não vou comer. Não vou comer. Ah, mas você vai. Ah, mas você vai. Agora eu brinco, mas tem treino a ver. Então, eu tenho medo. Se vocês não sabem jogar, vocês não devem ser o próprio. Tá vendo, galera? Renda essa produção aí. Olha, vou falar uma coisa com você. Ontem a gente fez um vídeo. Amanhã. Ontem a gente fez um vídeo. Ontem a gente fez um vídeo que tem rodadas e rodadas, não tem, ó? Não tem? Só mais um. Não tem rodadas e rodadas? Tem rodadas que às vezes vai vir bom pra vocês. Eu comei tudo também, ó. Tem que comer um potinho também. Se você só bebe um potinho dentro, a gente come tudo. Então, só um prato, viu? Não vai comer um prato. Não ganho meu potinho já, não. Jay, a vida é justa. Uma hora a gente tem em cima, outra hora a gente tem embaixo. No caso, vocês estão embaixo, ó. E é isso que eu ia falar. Na maioria das vezes a gente tem embaixo, mas quem sabe hoje não é nosso dia. Talvez, acredito que não, viu? Goste só. Caral, o bom de vocês que estão lá no fundo do poço é que de lá só dá pra subir. É, sabe o que é o bom do fundo do poço? É que de lá você vê as estrelas. Ai, que lindo. Lá de cima da montanha dá pra ver as estrelas também. Dá pra ver as estrelas. Defeito. Três minutos depois, eles acabaram. E agora seguiremos para a próxima rodada. E olha o que eu descobri. Ele é ator famoso. Ó. Você já fez um filme? Tá com rei, porque eu sou essa menina do sertão da cidade. Deixa o nome. Próxima rodada vem. Sorvete! E nada é como um dia após o outro, né? Nada. Viu rodada após a outra, né? Delícia. A minha pessoa é justa, em rodadas mesmo. É, delícia. Não é melhor não, meu amor. Puro suco. A gente não joga rei na verdade. Esse sorvete tá o puro suco da uva. Olha que delícia. Delícia, né, Nayô? Delícia. Batei, meu amor. Eu acordei na minha vontade de tomar um caldo de beijão. Porque não, amiga. Eu não posso. Calou, amor. Não posso. A gente acha que a gente era irmã. Pois tomou um sorvetinho que hoje tá 35 graus. Hoje tá pedindo. Tá pedindo. Carol já acabou. Ó, eu tô orgulhosa do meu meninão, viu? E o Jean. Essa é a quinta rodada? É, tá. Acho que é a quinta mesmo. Caramba, o Jean acabou também. E eles aqui tão só no começo. Você tem que mandar um pote assim. Reclama, amigo. Pode reclamar, você tem no seu momento. Não, não. Foi muito pouco. Foi muito pouco. Pouco, não é você que tá comendo, sabe? A grama do vizinho é sempre mais verde. Deixa os pratos reclamarem. A gente vai mostrar. A gente é forte, amigo. A gente vai tomar aqui. Nosso sorvetinho. Eu vou tomar. Tá, tá, tá. Vou passar. Ficar de bolar. Dayan acabou? Então. Não reclamamos, né, amigo? Fizemos um trabalho. E agora só falta o eu, né? Falta uma só. Já acabou, né? Menos da metade. Acabou? Oi. Olha lá. Que orgulho. A rainha. A rainha. Ela demora, mas ela chega, né? Ela demora, mas ela chega, né? Então vem aí, sexta rodada. Pra galera do frio, um iogurtezinho. E pra galera do quente, um polpetone que eles falaram. Só, viram aqui pro pessoal, vejo o recheado com presunto queijo, não sei. É tipo um hambúrguer. Uma massa, né? Domo. É queijo. É queijo, carne e... Queijo incha, né? Queijo incha. Acaba com incha. Só que... Ai, eles fizeram cara ruim, amor. É muito ruim. Parece que fizeram atacar esse trem aqui pra uma carne de 100 anos. Nossa, parece que fritava a gordura velha. É que já fritava esse trem e os salgados. Que tal? Que brinca aqui, amigo. Que tá tudo aqui, ó. Que tá... É um puro suco da morango. Deixa eu tirar. Agora é da morango. Vamos mudar aqui, morrer. Amigo, ninguém comem. Eu posso trocar as frutas? Puro suco de morango. Não. Hoje é só uva. Entendeu? É uva. De específico, fala. Ah, o suco da morango. Aí tem que puxar. Morango. 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 Aulas de gírias com a geração. Se é a geração Z? W de Will. Aulas com a geração W. E a mão de? E como é que é a mão depois que lá? E como é que é a mão? A gente não tá lá. Isso. Pegou no álbum. Isso, meu amor. Ô, Jean, tá gostoso aí, amigo? É, eu acho que não. Eita! Eu acho que não gosto da gordura passada, sabe? Um a menos, um a menos, um a menos, um a menos, um a menos. Assim, vai desistir, meu amor? Ô, Jean, deixa eu te falar. Desistir também. A primeira é muito... De novo, se ninguém desistir, amigo, desistir não é, sinônimo de fraqueza. Você precisa de muita coragem pra desistir, sabia? Sim. Você consegue ser essa pessoa forte. É, eles podem falar, porque eles são pra se desistir. Você pode mostrar que a Carol consegue sozinha. Sabe o que é que você é? Ah, eu ajudo aí. Ah, eu não comerei esse finalzinho aí, não. Porque o finalzinho é o que fica com gosto na boca, sabe? Já fica com gosto na boca. Já acabou? Já, eu já. Já acabou? São todos os copos de água. Umbla, dupla. Ela não arrasa essa boca dela aí, beijada de joão. A gente não é dupla, não. Ainda bem que eu tô beijando, né? Porque você tá na seca. Eu não entendo. Eu acho que a minha dupla, elas sempre estão contra mim, velho. Eu sempre escolho a dupla errada. É verdade. Acabou, finalmente. Próxima rodada. Salada de frutas para a galera do frio. E o escondidinho de frango pra vocês. Achou! Bebe mais água, gente. Tá bebendo pouca água. Tá muito quente. É, que não. Amigo, molha a boca. É bom. Ajuda. Juro pra ti. Não é? Então molha. Vamos, já toca. Pega aí. Pringue. Leite a mesa moreca. Hum, bom, hein? Ai, gente. Bem, beijando. Saladinha de frutas, você gosta? Amo. Ixi, tá parecendo que o gente já tá querendo desistir. Eu tô vendo. Eu também tô sentindo. Vai, tá forte, guerreirão, mano. Mano, você é foda pra caralho, mano. Tipo assim, se essa pessoa que eu olho, me dá um orgulho do caramba, mano. Tá ligado? Tapa de brother, cabeça. O Jean, mentiramente, vamos ver se tá conseguindo. Olha isso. Carol também tá dando uma baquiada. Eu tô sentindo. Não, eu tô falando que tá muito delímpico. Mas vamos entrar na mente da Carol também. Carolzita. Amiga, você sempre faz a minha... Opa, não pode desistir, não é. Por favor, entra na minha mente. Entendeu? No Jean, eu tô brincando já. Eu tô tentando esconder. Eu tô tentando esconder o escondidinho. Jean, eu não fico, eu não tento lá. Ó, tá melhor, tá bom. Ei, não dê a parte. Acabou, acabou, acabou. Olha, reajuste. Gente, gente, eu tô jogando cinzas. Eu aprendi com a Karina. O Jean não pode dar pau pra ele. Ele falou que vai desistir, você pede pro carver. Que ele falou que não faz. Eu aprendi com a Karina. É isso aí. Pois bem, próxima rodada, velho. Gelatina pra galera do gelado e um miojinho pra galera do Quentê. Amor, amor. Nú, velho. Tô chegando. O Jean já tá chateado. Ô Jean, sabia que massa é um dos alimentos que mais enchem, assim? Incha, né? É, agora olha a gelatina como é. Olha como é que passa, assim, de... O Jean, eu já não tenho mais fala. Tá dando pra ouvir sua vozinha. Passar ali com a língua. Ó, Karina acabou. Eita, nós. Tá chateada, né, Jean? Hum, Karina acabou. De tanto que gelatina é fácil. Tá bom, só. Muito bom, Jean. Muito bom, Jean. Tô no labinha antes. Você foi guerreiro, você foi guerreiro. Daqui a pouco a Karina também desiste. E aí? Você foi guerreiro. Qual é a sua decisão? Vamos ali. Eu tô cheio de fome. Parece que eu acabei de apertar. Entrar na mente do meu aniversário. O Jean, esse macarrão aí você me dá, me dá uma passada. Eu amo o fato das pessoas falarem assim, entrar na mente do meu aniversário. Ó, do meu aniversário. Do meu aniversário. Sabe por causa de quê? Eu sou competidora. Quanto mais a pessoa me desafia, mais eu quero fazer. Isso. Eu amo quando eu tenho competidor que fica tentando entrar na mente. Eu amo. Aí me dá assim a rivalidade que eu gosto, entendeu? Isso. Seu. Rato. Eita. E aí? O Rai, o Jean vai continuar ou vai parar? Não importa. Temos uma desistência. Eu desisto. Tô mal hoje, já sabe. J.J. está saindo. Mas eu tenho certeza que a Karol vai ganhar ainda. Amigo, obrigada por conviverem. Certeza absoluta. Pois bem. Porque o Dayan é um... Díssima. O eu não me conto como competidor. A Karolina entrou na competição agora. A Karolina entrou na competição agora. Ele não faz parte mais. Então não deixa ele entrar na sua... Ah, quem é você na fila do pão? Eu sou o primeiro da fila. Eu sou o Caixa que está vendendo pão. Eu sou o pau. Eu sou o dono da padaria. Bústia do dia que venceu? Não, o pão foi esquimil crocante. Nossa, eu sou o pão faz muito sentido. Porque é o produto principal. Eu sou o pão. Sem eu, você não estaria lá. Então vai, pão. Eu sou o pau. E você é o rato da padaria. Acabou! Finalmente! Três horas depois. Olha, gente. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, pai. Você foi longe. Acho que essa era oitava ou a nona na rodada. Não sei. Oitava, né? Sei lá. Enfim. Oitava? E você foi longe. Arrasou. Carol segue competindo pela dupla. Eu confio em você, viu? E aqui segue vocês dois. Ótimo. Então produção, traz a próxima rodada. A chocolatada, gente. A chocolatada geladinha. Eu tenho um amigo pra brindar agora. É. Pesado, né? Um chocolate, um toadão quente, depois um miojo? Assim. Só é pesado que eu não sou muito fã de tanto que eu... Acabei. Como? Olha, que chocada. É o adversário, né? Olha. A competição tá às alturas. Acabei. Aí, eu acho que ela usou essa mulher forte com o seu. Acho que eu vou tá entregando. Tá longe do estilo? Será? Não sei, peraí. Ah, já tomou metade, né? Dá força aqui em cima. Já tomou metade. Dá força aqui em cima. Já tomou metade. Vai, vai, vai. Ó. 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 Ó, ó. Ó, ó. Só vai cair. Só vai cair. Duro do meu filho. Tem aqui. Eu queria ser essa pessoa chata, mas... Tem. Não é do justo, tá na rameira. Eu tô entregando. Vai desistir aqui com esse último gole aqui? Até eu, se eu for adversário, ia falar. Não é possível, né? Pela aí. Joga esse trem na boca e finge que não tem nada. Próxima rodada. Dá uns trancos e barrancos. Tá aí da menina do sertão. Um potão de açaí e um hamburgão. Ótimo. Acho que eu vou tá desistindo. É? Pode deixar os dois potes aqui, brilhante. A menina do sertão desistindo. Parabéns. Parabéns. Você foi longe. Você foi longe. Arrasou. Deixa em força pro seu parceiro. Força, amigo. Lá em cima, deixa aqui, ó. Deixa aqui, ó. Aqui em cima. E aqui, foi com a décima rodada, né? Acho que é. Tá ótimo. Obrigada, obrigada. A competição continua com a Dayan. E, cara, ele tem salsicha, carne, queijo, presunto. Ele tem tudo. E a competição tá pegando fogo. Mas pra você continuar assistindo, você tem que se inscrever no canal. Sério, se inscreve aí pra você continuar assistindo esse e outros vídeos. O Dayan tá chorando. Ele levantou ali assim. Eu olhei pra ele e falei chorando. Vamos ver quem vai chorar no final. Eita, que essa competição tá boa demais. Será que eu posso pedir mais água? Isso aí. Produção mandou pro universo. Ó, a Carol chegou na parte do hambúrguer, hein? Eu não tenho um hambúrguer ali na mata que tem nada. Chega até a hora que eu tenho nada. Ó, a produção liberou mais um copo de água. Do Dayan tá ali. Você não joga água no açaí pra poder fazer ele virar suco. É. Ele vira. Ai. Tá até arrepiando de ver esse açaí, cara. Porque ele tá realmente gelado de assim, de me dar sensibilidade. Agora vai virar o puro suco do açaí. Puro suco do açaí. Eu vou tomar. Ele, que é meu adversário, não vai me pegar. É. Eu, quando não quero mais comer a comida e minha mãe me for. Eu vou formar meu ódio. Ele mordendo a colher. Ele tá tentando se convencer. Carol vai acabar neste momento. Acabou. E o Dayan está na metade do pote. Eles mandaram um quilo de açaí. Não, eu não tô falando aí. Eu não posso reclamar porque eles mandaram dois com os queijos pra ela. Mas um quilo de açaí é foda. Dayan já jogou água na açaí. Dayan já perguntou se eu não quero desistir. Tá mostrando fraqueta. Eita, não. Será que essa competição vai passar pra próxima rodada ou não? E aí, Dayan? Quer falar algo? A Carol, eu acho que ela desistiu. A Carol, a minha adversária é muito boa. E aí, eles mandaram cinco quilos de açaí. Eu tomei quatro. Ficou faltando um finalzinho aqui. Eu acho que eu vou desistir. Acha ou tem certeza? Eu acho. Eu não sei. Tanto na minha certeza. Ele tá triste, coitado. Gente, ele queria ganhar. Porque assim... Não, eu quero ir pra próxima rodada, pelo menos. Eu tô curiosa. Uma vez ele virou pra mim e falou assim... Eu queria muito gravar um vídeo de comida com vocês. Pra eu competir com você. Porque eu acho que eu ganho. Não, eu falei, eu acho que eu como muito. Eu acho que eu como muito. É, perdão. Eu acho que eu como muito. Então, assim, ele queria muito, muito, muito. Entendeu? Ele já até virou pra mim e falou assim... Ah, minha gente, não. É meu primeiro vídeo. Parabéns. Não dá mais. Parabéns, a Ana. A gente até aqui. Mas Carol é o vencedor. Comida quente. Mas, ó... Eu vou te pôr um próximo de comida pra ver se você consegue. Não, e assim... Eu acho que comida quente ainda enche mais. Por isso que eu tô... Você almoçou? Eu comi um macarrão. Ah, eu não sei. É por isso. Eu não almocei. Hoje, simplesmente, eu não quis almoçar. Falei, ah, não tô aprendendo almoçar, não. Top. É. Bom, eu amei a competição. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve muito aí. Se você se inscrever, você continua assistindo os vídeos do canal. Se você não se inscrever, você não vai conseguir. Então, se inscreve. Deixa muito like. Temos vídeo todos os dias, 7 horas, sábado, domingo, meio-dia. Um beijo. Tchau. Valeu.